Me apresenta aquela mina E no meio dessas palavras eu fiz esses versos Ela mexeu com o meu sentimento Bem moradia no meu pensamento Mas ela é toda linda Quem dera fosse minha Me abraça e me dá um sorriso Que eu vou pra cima Só quero uma chance Pra mostrar que esse lance Pode ficar de um jeito certo pra você e eu Chamou minha atenção E nem percebeu Mas ela é toda linda Quem dera fosse minha Me abraça e me dá um sorriso Que eu vou pra cima Só quero uma chance Pra mostrar que esse lance Pode ficar de um jeito certo pra você e eu Chamou minha atenção E nem percebeu Me apresenta aquela mina Eu quero conhecer Porque aquele sorriso Não consigo esquecer Daquele olhar eu lembro Do que fala eu penso E no meio dessas palavras Eu fiz esses versos Ela mexeu com o meu sentimento Bem moradia no meu pensamento Mas ela é toda linda Mas ela é toda linda Quem dera fosse minha Me abraça e me dá um sorriso Que eu vou pra cima Só quero uma chance Pra mostrar que esse lance Pode ficar de um jeito certo pra você e eu Chamou minha atenção E nem percebeu E nem percebeu Mas ela é toda linda Quem dera fosse minha Me abraça e me dá um sorriso Que eu vou pra cima Só quero uma chance Pra mostrar que esse lance Pode ficar de um jeito certo pra você e eu Chamou minha atenção E nem percebeu E nem percebeu